Durante o programa da semana passada, nós estivemos comentando sobre o nascimento de duas crianças que durante o parto, uma delas quebrou a clavícula. E hoje eu estou aqui ao lado da mãe dessa criança que durante o parto quebrou a clavícula e o médico disse que isso é normal. Como foi que a senhora descobriu isso? Não, exatamente assim, ela estava... ela deu febre no outro dia. Aí eu também não percebi lá no momento, sabe? Mas aí depois, chegando em casa, como foi parte do cesáreo, aí chegando em casa eu vim da fé que um lado da clavícula dela era um pouco alta. Aí todo mundo me aconselhando, ah, você vai num hospital, vê o que é isso, porque não é normal isso aí. Eu pensei que era até um caroço, alguma coisa assim. Aí todo mundo me aconselhando, eu peguei, procurei a mãe, eu estava sem dinheiro no momento, a mãe arrumou o dinheiro para mim, eu fui lá no laboratório, fiz o exame e o raio-x e deu que estava quebrada. Você foi na clínica para circular, bateu o raio-x? Foi, foi. Foi quem identificou que a clavícula estava quebrada? Uhum, ele disse que estava quebrada. Só que ia consolidar, entendeu? Já estava, como ela era bebezinha, ia voltar ao normal. Você procurou a direção do hospital, o médico que fez o seu parto para saber o que de fato tinha acontecido? Eu fui lá onde ele, aí falei com ele, aí ele foi e pegou ela pelos dois bracinhos, arribou para cima e disse, não, isso aqui está normal, ela não está sentindo nada, porque geralmente ela não sentia mesmo, ela não sentia doer nem nada, que ela não chorava, não abusava nem nada. Aí ele disse que estava normal, ele disse, não, mas se você quiser procurar um especialista, você procura, né? Ele disse que não estava quebrado. Aí eu disse, poxa, tá bom. Aí como todo mundo me aconselhou e tudo, eu fui atrás, aí procurei e foi dado que estava quebrado, realmente quebrou mesmo. Agora a gente não sabe se foi na hora do parto, como que foi. Muita gente fala que foi porque eu andava muito de moto, e outras pessoas dizem, não, que não é possível quebrar dentro da barriga ou o ossinho dela. Aí assim eu fico sem saber o que realmente aconteceu, né? E a senhora já levou ela no médico, já fez a cirurgia para reconstruir novamente a parte que foi quebrada? Não, ele disse que ia voltar mesmo, por conta mesmo, porque era bebezinha. Voltou, baixou, o raio-x mostra que estava quebrado. Mas só que já baixou, está normalzinho, só que eu não voltei a fazer outro raio-x mesmo. Ele disse que nem precisava voltar não, porque ia consolidar. E qual foi o médico que fez o seu parto? Foi o doutor Maciel. A senhora tem informação de outras crianças que nasceram também no hospital de Pedreiras, pelo mesmo médico? Não, de jeito nenhum. Outras crianças que nasceram com partes quebradas? Não, não conheço, não. Logo, todo mundo fala que ele é um ótimo médico. E a senhora, o que a senhora espera que a justiça faça pela sua filha? Ai, agora, mas graças a Deus o que eu queria mesmo era que fosse mesmo, fosse resolvido, entendeu? Porque todo mundo me falava assim, ah, se foi, se ela é doentinha dos ossos, e se quebra facilmente, né? Eu tinha medo disso, ser uma coisa mais grave, né? Mas, pra mim, graças a Deus, o que tinha que ser feito, Deus já fez. A senhora chegar a engravidar novamente, a senhora quer ser atendida pelo mesmo médico? Não, eu mandei ele ligar. Eu não quero não, mas eu mandei ele ligar. Ele é um ótimo médico, eu gostei muito dele. Logo, ele foi o único que quis fazer meu parto. Porque nenhum médico queria, queria que eu tivesse normal, eu não tenho condição de ter normal.